Música Veja nesta edição, Defesa Civil do Pará trabalha em regiões que sofrem com chuvas. Nova Portaria pretende regulamentar sistema eletrônico de controle de ponto. Saiba como fazer uma alimentação saudável. Oficina capacita profissionais da saúde para incentivo à amamentação. Procon inicia a operação Semana Santa. Jovens de Belém participam de jornada arquidiocesana da juventude. E jovens e crianças do bairro do Guamá encenam paixão de Cristo. Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 2 de abril, já está no ar. Música As regiões do Baixo Amazonas, Sudeste e Sudoeste do Pará são as que mais sofrem com o período chuvoso. O chamado inverno amazônico se estende dos meses de dezembro a junho. Uma equipe de técnicos da Defesa Civil do Pará viajou para os municípios mais afetados para realizar ações contra desastres naturais. O coordenador adjunto da Defesa Civil do Estado explica que as fortes chuvas e o aumento do nível dos rios provocam enchentes, alagamentos e enxurradas que isolam e até desabrigam parte da população. A média anual de pessoas atingidas pelas chuvas é de 34 mil ao ano no Pará, segundo estudo feito pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, que analisou os dados dos últimos cinco anos. Em 2012, 635 famílias já foram atingidas, sendo 482 em Marabá, 107 em Altamira e 46 em Trairão. Destas, 351 estão desabrigadas. Quatro técnicos da Defesa Civil do Estado embarcaram para o Baixo Amazonas. A Defesa Civil do Estado desencadeou um plano de contingência voltado para o enfrentamento dos desastres agora em 2012 e elaborou um programa de visita técnica. E como o oeste do Pará agora já está manifestando um nível de elevação do rio que está trazendo preocupação, nós achamos por bem dar uma atenção imediata para que nós não sejamos surpreendidos, uma vez que em 2009 nós tivemos uma enchente que trouxe grandes transtornos àquelas comunidades. Disse ainda como é para a região ser considerada em situação de estado de alerta. Como vem acontecendo agora, durante esse período das enchentes, nós temos uma subida do rio de forma um pouco acelerada, se assemelhando ao que aconteceu em 2009. Então nós temos o que nós chamamos de cota de alerta lá, que é o nível do Tapachós, quando ele atinge 7,30 metros. Já atingiu essa cota. Então toda a região entra em estado de alerta, significa dizer que nós vamos monitorar e acompanhar e é possível que nós já tenhamos famílias afetadas, como tem se registrado. E o objetivo da nossa visita é justamente comprovar e fazer um levantamento detalhado do que está acontecendo lá naquela região. O Plano de Contingência da Defesa Civil do Estado para Desastres Naturais, visando a prevenção, preparação, resposta e reconstrução, já está em prática. Os municípios de Marabá, Tucuruí, Alenquer e Trairão estão em estado de alerta, enquanto Altamira e São João do Araguaia solicitaram o estado de emergência e aguardam a resposta do Ministério da Integração Nacional, responsável pelo reconhecimento dos casos. O coordenador da SEDEC fala também sobre o papel da Defesa Civil do Estado e do município. Nós temos equipes de técnicos que se deslocam permanentemente para essas áreas para fazer o levantamento, apoiar as coordenadorias municipais no sentido de retirar as famílias para lugar seguro e passar as orientações necessárias para o município no sentido de assegurar a integridade física dessas famílias afetadas. Moradores de Barca Arena realizaram um protesto hoje pela manhã interditaram um trecho do quilômetro 2 da PA-481, que dá acesso aos municípios de Abaitetuba e Vila São Francisco. Um grupo de manifestantes montou uma barricada e ateou fogo em pneus. O objetivo da manifestação foi chamar a atenção das autoridades para as condições precárias deste perímetro da rodovia. Cerca de 200 pessoas participaram do protesto. A Polícia Rodoviária Estadual e uma equipe da Polícia Militar estiveram no local. O emprego formal em Belém continua em crescimento. É o que afirma uma pesquisa divulgada pelo DIESE Pará. Segundo o levantamento, a capital paraense apresentou saldo positivo para o emprego formal em fevereiro, gerando nos últimos 12 meses cerca de 12 mil novos postos de trabalho. Esse quadro colocou Belém entre as 13 capitais brasileiras que mais geraram empregos no país. Segundo o estudo do DIESE, baseado em informações oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, só no mês de fevereiro foram realizadas, em Belém, 7.973 admissões contra 7.632 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 341 postos de trabalho. Isso representa um crescimento de 0,13% na geração de empregos formais. Entre os setores que mais geraram empregos estão o serviço e a agropecuária. Em relação ao balanço efetuado nos últimos 12 meses entre as capitais brasileiras, a pesquisa mostrou que São Paulo continua liderando a geração de empregos, com 175.866 postos, seguida do Rio de Janeiro, com 94.950 novas ofertas de empregos. Belém ficou na 13ª colocação, com cerca de 12 mil postos de trabalho. Uma nova portaria do Ministério do Trabalho pretende regulamentar o sistema eletrônico de controle de ponto. A Consolidação das Leis do Trabalho diz que as empresas com mais de 10 empregados terão que ter o sistema de anotação dos horários de entrada e saída do empregado. O sistema pode ser manual, mecânico ou eletrônico. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos, com relação à portaria do ponto eletrônico que foi baixada recentemente, pouca coisa mudou. Sobre este assunto, eu converso com Rita Pinto da Costa, a procuradora do trabalho. Procuradora, de fato mudou pouca coisa. Na verdade, as normas do trabalho, elas continuam as mesmas, né? Uma empresa com mais de 10 empregados, ou seja, 11 e em diante, ela é obrigada a registrar os seus funcionários no horário de entrada e saída. Essa questão permanece na alterada. Agora, como é feito esse registro? Pode ser pelo velho sistema do livro, que é o manual, pode ser o mecânico, que é o velho cartão de ponto, o relógio de ponto, ou o eletrônico. Com relação ao eletrônico, a empresa que optar por esse sistema, ela agora é obrigada a adotar esse sistema de registro eletrônico de ponto baixado por essa portaria do MTE. Porque não é obrigado o empresário a comprar. Não, não há obrigatoriedade pelo ponto eletrônico. Agora, se eu fizer a opção do ponto eletrônico, eu sou obrigado a adotar esse novo sistema. Inclusive, eu posso ter um ponto eletrônico e não querer adotar o sistema. O que eu faço? Eu passo pelo ponto manual ou mecânico. Procuradora, e como é que o Ministério do Trabalho vê essa questão da adoção do ponto eletrônico e de métodos tradicionais? Essa questão do ponto eletrônico, nós até, digamos assim, uma questão que os procuradores veem com bons olhos. Por quê? Porque o ponto eletrônico nesse sistema que está sendo adotado pelo MTE, ele é muito mais rigoroso e permite uma melhor fiscalização pelos próprios órgãos relacionados ao trabalho. Inclusive, dão ao trabalhador um comprovante do seu registro. É uma questão, então, válida para o patrão e também para o funcionário? Eu vejo como uma garantia dos dois. Do trabalhador que sabe o que está sendo registrado a sua real jornada de trabalho e do empregador que pode comprovar realmente qual é a jornada do seu empregado no estabelecimento. Muito obrigado pelas informações. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Os contribuintes têm até o final deste mês para entregar a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012. O prazo começou no dia 1º de março e terminará no dia 30 de abril para quem utilizar a internet. Quem fizer a declaração em disquete deverá obedecer o horário de funcionamento das agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. O programa gerador do documento está disponível na página da Receita Federal na internet. O último balanço da Receita Federal mostra que, até agora, mais de 5 milhões e meio de declarações já foram enviadas. No último sábado, foi comemorado o Dia da Saúde e Nutrição, um dia propício para levar a sociedade a refletir sobre seus hábitos alimentares. A repórter Larissa Cristina percorreu uma feira de Belém e conversou com uma nutricionista sobre alimentação saudável. As cores chamam a atenção. O sabor, então? Frutas, verduras e legumes compõem a base da alimentação saudável. Por isso, tem gente que adora. A mamão, banana, a pitaia, é excelente, é muito ferro. Eu sou diabética, então tem... Eu não posso comer muita, mas um pedacinho, abacate, muito bom. Nós temos frutas assim, olha, rambutã, mangostão, deliciosas. Comer bem significa muito mais do que comer muito. Basta balancear os alimentos. A importância no consumo de frutas e verduras é devido eles serem ricos em vitaminas e sais minerais que vão ajudar nas reações do metabolismo do organismo. Por exemplo, aqui nós temos os tomates. Os tomates são ricos em uma substância chamada de licopeno, onde ele tem um fator protetor contra câncer de próstata, principalmente. No Brasil, há uma variedade de vegetais. Mesmo assim, grande parte da população ainda se alimenta mal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 400 gramas ao dia de frutas, verduras e legumes é o mínimo suficiente para manter o organismo forte e longe das doenças. 60% das mortes em todo o mundo poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem hábitos alimentares mais saudáveis. Os nutrientes estão presentes em todos os alimentos. Nós temos também aqui as batatas, que são fontes de carboidrato, excelente para dar energia. Aqui nós temos o repolho, também um folhoso importante, rico em ferro. Também fator protetor contra câncer também, principalmente do esôfago. Cenouras e também o mamão, eles têm fonte de beta-caroteno, que ajudam na melhor visão e também para a pele, manutenção da pele. Além de saudáveis, ainda dão um sabor todo especial ao prato. Ah, eu ponho no peixe, no ratapá, no camarão. A senhora acha que dá um sabor especial? Dá, dá sim. No período da safra, as feiras ficam lotadas. Cupunha, piquiá, castanha do Pará, cupuaçu, biribá, saputilha. São as frutas da época, né? Que a gente vende muito mais. Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo das escolas estaduais de educação tecnológica e profissional do Pará. São 5.270 vagas para os cursos técnicos de nível médio nas modalidades integrado, integrado em tempo integral e subsequente. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril, através do site da empresa responsável pelo processo seletivo. Os cursos são ofertados em 14 escolas da região metropolitana de Belém e mais 8 municípios do Pará. A partir de hoje, a Secretaria de Educação do Pará começa o período de rematrícula daqueles que já estudam em escolas estaduais. Os alunos também podem pedir transferência e remanejamento. Quem já é aluno da rede estadual e quiser trocar de escola deve se dirigir ao local onde estudou no ano passado e solicitar transferência. É importante que o interessado confira antes se há vaga disponível na escola, série e turno desejados. Para efetuar a transferência, será necessário apresentar a ressalva da escola anterior, o comprovante de residência, a cópia da certidão de nascimento, duas fotos 3x4 e atestados de conclusão do ensino fundamental, para quem ingressar no ensino médio. Para maiores informações, é só acessar o portal da Secretaria de Estado de Educação na internet www.seduc.pa.gov.br Profissionais de bancos de leite são treinados no Hospital da Ordem Terceira em Belém para incentivar e apoiar as empresas que querem estimular as mulheres a continuarem a amamentação na volta ao trabalho. O espaço é voltado para funcionárias recém-chegadas da licença-maternidade, situação que em breve será de Cristiane. Porque em vez de a gente armazenar em casa, tirar, a gente tira aqui, porque a maior parte do nosso tempo nós ficamos aqui e eu já fiz um curso também da amamentação aqui. Alessandra já passou por aqui, hoje amamenta o filho só em casa. Essa sala é ótima, porque nós que somos mães, nós precisamos de um local tranquilo para poder fazer a ordem, tirar o leite para deixar reservado para o nosso filho na hora de voltar para casa. Porque de repente alguém da família pode trazer para o bebê mamar aqui mesmo, que aí vai ter esse espaço. Incentivar a amamentação no ambiente de trabalho é uma maneira de manter a lactação. A sala de amamentação, de apoio à amamentação da mulher que trabalha, é importante quando você só tem a licença de quatro meses e deixa o seu bebê em casa e tem que voltar para trabalhar. Então essa empresa, ela acaba valorizando esta funcionária, tendo local dentro da empresa onde ela tira o leite, as condições higiênicas, guarda. E no momento que acaba a jornada de trabalho, ela pode levar para a casa dela para alimentar o seu filho e dar todos os benefícios do leitamento materno. No Hospital da Ordem Terceira, o espaço existe há dez anos. As exigências técnicas para instalação das salas de apoio à amamentação em empresas públicas e privadas, foi regulamentada pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa em 2010. A ideia é que em Belém o Hospital da Ordem Terceira sirva de exemplo para outras empresas. Nós vemos importância porque inclusive nós somos o Hospital Amigo da Criança e participamos há mais de cinco ou seis anos de todos esses programas que vêm sendo implementados aqui no Estado do Pará pela Secretaria de Saúde. E isso para nós é muito interessante, é com satisfação que fazemos, em virtude de nós ajudarmos inclusive as nossas funcionárias. Profissionais do Banco de Leite da Santa Casa estiveram presentes no hospital para incentivar a prática em outras empresas. O número de estrangeiros barrados ao tentar entrar no Brasil aumentou mais de 1.000% entre 2008 e 2011, de acordo com a Polícia Federal. No mesmo período, o fluxo de turistas internacionais no país só cresceu 7% e as autorizações de trabalho para estrangeiros cresceram 60,3%. O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, que é a principal porta de entrada do Brasil, barrou cinco estrangeiros, barram na verdade, cinco estrangeiros por dia e barraram no ano passado. Entre 2008 e 2011, o número saltou 258%. Ele foi de 544 para 1.950. A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, inicia hoje a Operação Semana Santa. Cinco municípios paraenses serão fiscalizados pelo órgão até o dia 7 de abril. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Além de orientar a população de cada cidade, o PROCON aplicará autos de infração aos fornecedores que violarem o direito do consumidor. Para falar sobre a Operação Semana Santa, que inicia hoje e vai até o dia 7 de abril, eu converso agora com a Eliana Alchoa, que é diretora do PROCON. Olá, Eliana. Qual é o objetivo da operação? O principal objetivo é justamente defender o consumidor, não deixar que eles sejam lesados, principalmente nesse momento de divertimento, onde há um fluxo muito grande de consumidores nesses municípios. Durante esses cinco dias, o que será fiscalizado? Principalmente, nós vamos ver precificação, vamos ver vencimento de produtos e verificar também taxa de consumo, onde alguns municípios estão cobrando nas barracas, os consumidores sentarem nas barracas a taxa de consumo. Então, isso é ilegal, vamos estar fiscalizando e vamos estar orientando também os consumidores nesse sentido. Agora, Eliana, serão cinco municípios fiscalizados. Que aparatos, que equipamentos o PROCON conta para que essa fiscalização seja de fato efetiva? Em alguns municípios, dois municípios, Bragança e Capanema, estaremos com o PROCON móvel, que é um PROCON itinerante. Nós vamos fazer atendimento, fiscalização e orientação. Nos outros, nós estaremos fazendo orientação e fiscalizando. Então, estaremos à disposição. Qualquer coisa, é só ligar para o 373-2824 ou 151, se você estiver em algum município. E precisar da atuação do PROCON, nós vamos estar lá. Agora, essa operação também tem um objetivo, que é conversar com os municípios para instalar PROCONs nesses municípios. Qual a importância do PROCON? É fundamental. Então, nós estamos indo nos municípios, marcando audiências com gestores, para realmente tentar instalar em cada município um PROCON. É importantíssimo. Nossos consumidores precisam dessa proteção. Nós temos o PROCON Pará, que não pode estar em todos os municípios. Nós vamos dar essa orientação para os gestores. É simples. Nós vamos disponibilizar funcionários para essa orientação e até um curso para os futuros funcionários desses PROCONs municipais. Diana, muito obrigada por suas informações. E as empresas que forem autuadas terão 10 dias para se defender. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Benção, procissão e missa solene marcaram o início da Semana Santa no Domingo de Ramos. No bairro da Cidade Velha, no Centro Histórico de Belém, os católicos receberam a benção dos Ramos em frente à Igreja do Carmo. Logo depois, seguiram em procissão pelas ruas do bairro até a Catedral Metropolitana. Na chegada, foi celebrada a missa presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Correia. Ainda na manhã de ontem, o arcebispo fez a intronização do ostensório de 1,80m no futuro santuário de adoração perpétua da Arquidiocese de Belém, a Igreja das Mercês. O ostensório é feito de madeira de lei e revestido de folhas de ouro e a confecção durou um ano. O Santíssimo Sacramento ficou exposto das sete da manhã às sete da noite, com exceção dos horários de missa. A juventude da Arquidiocese de Belém animou o domingo na Praça Santuário. Foram horas de reflexão sobre a Palavra de Deus. Este ano, a Jornada Arquidiocesana dos Jovens trouxe como tema Juventude Unida na Fé. O Ano da Fé iniciará em 11 de outubro de 2012, no 50º aniversário de abertura do Conselho Vaticano II e terminará em 24 de novembro de 2013, na Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Mas para esses jovens, o Ano da Fé já começou. E na tarde do dia 1º de abril, tradicionalmente conhecido como Dia da Mentira, eles aprenderam uma grande verdade. Que dois caminhos são importantes para se trabalhar a fé. A Palavra de Deus e a Eucaristia. Vamos dar uma salva de pão, só a Palavra de Deus, que é 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 a Palavra de Deus. Estivaram presentes na Jornada Diocesana da Juventude, jovens das regiões. São Vicente de Paulo, Menino Deus, São João Batista, Santa Maria Gorete e Santana. As regiões falaram sobre a fé, a participação dos jovens na igreja e a campanha da fraternidade. O objetivo principal é valorizar os jovens na sua caminhada de fé. O ponto principal é acolhimento do bispo com essa juventude. Fazer com que aqui eles se reabasteçam da fé e a gente possa programar o novo ano letivo deles na fé. Os jovens também podem fazer a campanha deles através, até meio também, dos meios de comunicação, através das pastorais. Fazendo seus manifestos, porque eles também fazem parte de uma sociedade. Aproximar Dom Alberto Taveira Correia dos jovens era um dos objetivos do evento. Uma meta que foi atingida. A energia dessa juventude contagiou o arcebispo metropolitano de Belém. Nós temos a certeza de que Deus tem um plano muito especial para a juventude no nosso tempo. Na igreja toda e na nossa Arquidiocese. O fato de reunir aqui a juventude, especialmente os cristãos do ano, dentro deste horizonte aberto, que é a Jornada Mundial da Juventude de 2013, com a visita da cruz da jornada no mês de outubro, aqui no dia da Romaria da Juventude. E queremos valorizar todo o trabalho que se faz na nossa igreja para a juventude. Porque a juventude é a nossa reserva de futuro. E precisa ser cultivada com as verdades da fé, com a experiência da fé, com a alegria, com a vivacidade própria da juventude, que nos rejuvenesce. Na tarde de sol e chuva, a juventude se fez presente na Praça Santuário. Não havia sinal de cansaço, apenas a vontade de viver a fé em Jesus Cristo. A gente veio louvar a Deus primeiramente e viemos mostrar a força da juventude no meio da comunidade católica. Mostrar que com a juventude a igreja pode evoluir, a igreja fica mais animada. O tema da jornada diocesana era a juventude unida pela fé. E Jaqueline ensinou esta lição. Em primeiro lugar, nós temos que ver Jesus no próximo. Então, se nós nos unirmos ao próximo, nós estaremos assim amando a Deus. E é o que Deus realmente espera de nós. Um dos convites que o Papa Bento XVI faz aos jovens é de que sejam missionários da alegria. Ressaltando que não se pode ser feliz se o outro não é feliz. E de que é necessário compartilhar a felicidade. Aqui, debaixo de chuva ou de sol, a juventude pula, canta, louva e compartilha a verdadeira felicidade. A verdadeira alegria é ser Jesus de nosso lado, sempre! E falando ainda sobre juventude, o Papa Bento XVI recebeu neste domingo uma miniatura da estátua do Cristo Redentor. A réplica foi entregue pelo governador do Rio de Janeiro após a Missa de Ramos, celebrada na Praça São Pedro. O governador estava acompanhado do arcebispo do Rio de Janeiro, Dona Nisjom Tempesta. Em 2013, o Papa irá ao Rio pela primeira vez para participar da Jornada Mundial da Juventude, que deverá reunir milhões de jovens entre os dias 23 e 28 de julho. Minha dica de hoje é leituras obrigatórias, hein, gente? Da Universidade Federal e do Estado. Contistas paraense. João Marques de Carvalho e Inglês de Souza. Excepcional para quem vai fazer um vestibular. A Bíblia continua sendo o livro mais lido pelos brasileiros, ganhando dos livros didáticos e dos romances. Foi o que apontou pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro sobre os hábitos de leitura da população. A Bíblia foi citada por 42% dos entrevistados. Os livros didáticos foram citados por 32%, os romances por 31% e os livros religiosos por 30%. Cada entrevistado selecionou, em média, três gêneros. Nesta semana, grupos católicos de todo o mundo resgatam a história da vida de Jesus através da arte. A encenação da Paixão de Cristo faz parte da tradição de várias paróquias de Belém. O grupo Renascer da Paróquia de São Francisco de Assis reúne jovens e crianças do bairro do Guamá. As cenas emocionam os próprios atores durante o ensaio. Difícil não se envolver ao recontar a vida de Jesus. Este é o trabalho do grupo Renascer. São 100 atores, 80 técnicos e 3 dias de encenação. Um verdadeiro espetáculo. O papel principal é interpretado por Everson, que se dedica de corpo e alma. Eu acho que é muita gratificação, porque eu sinto nas pessoas que estão vendo, que estão assistindo, eles entrarem na história, na vida de Jesus, na dor, no sofrimento, na alegria. Entre os atores, 18 crianças mostram a pureza dos anjos. O William é o que tem mais responsabilidade a cumprir. Me dá também um orgulho de fazer esse papel, que é muito importante, na paixão de Cristo, anunciar a nossa mãe, que vai ter o salvador do mundo. Na cena do julgamento, todo o grupo participa. Juntos interpretam a condenação. Para Rafael, ficou a missão de incorporar Pilatos. Ele era ditador, ele queria ou não salvar Jesus. Por que ele salvar Jesus, entendeu? Então, fica aquela coisa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas eu acho que pegando filmes, a Bíblia e tudo, vai ser um personagem, assim, bom para fazer. O texto do espetáculo é baseado nas escrituras dos quatro evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas a cada ano é adaptado com a realidade do século XXI. São temas atuais. Logo na hora do espetáculo, o público pode contar com algumas surpresas. Vai contar com muitas surpresas. Todo ano o público vem para cá já esperando essas surpresas. Então, o público, realmente, a cada cena, ele aplaude muito, ele chora, ele vive realmente a cena. Essa surpresa aí eu não posso contar, mas é alguma coisa relacionada à violência, ao tema que a gente está vivendo. Não é só uma sensação, nós estamos vivenciando mesmo essa violência a cada dia no nosso bairro. Entre tantas cenas e papéis, a dedicação de Maria recebe um significado especial na interpretação de Michele. Te convido a caminhar também comigo. Significa representar as nossas mães. Então, o papel de Maria é um papel daquela mãe que está ali ao lado do seu filho, dando o apoio. Significa o apoio materno na hora da dor. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta segunda-feira e as matérias exibidas aqui no jornal através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!